Olá gente boa, grande abraço Júnior Ximenes e o canal Milhão de Amigos, você em primeiro lugar, sempre lhe informando e lhe atualizando com relação aos acontecimentos, tá? E claro, não se esqueça de dar like e de se inscrever no canal, muito obrigado pela sua presença, você vai concorrer a um iPhone, tá? Quando atingirmos a meta aí e o sorteio, o nome do gado, nós vamos falar no final de um dos nossos vídeos, portanto você assiste que de repente pode sair seu nome aí como o sortudão. Vamos à boa notícia. Após a vacinação, Reino Unido não registra mortes por Covid pela primeira vez desde março de 2020. Há sinais de que o Reino Unido esteja nos estágios iniciais de uma terceira onda de infecções por coronavírus, segundo um cientista que assessora o governo para o ministro da saúde do Reino Unido. Esta é uma evidência de que as vacinas estão claramente funcionando, mas apesar desta boa notícia, sabemos que ainda não vencemos esse vírus, com os casos continuando a crescer. Por favor, lembrem-se de mãos, rosto e espaçamento e deixem entrar ar fresco quando estiverem dentro de casa. E claro, certifiquem-se de que vocês receberam as duas doses de vacinas, completou o ministro. É realmente uma notícia muito positiva, muito boa, mas o vírus ainda não foi vencido. O certo é que as medidas preventivas devem continuar sendo adotadas por todos que estão lá no Reino Unido. Claro que no Brasil a gente torce também para que as pessoas cheguem a esse patamar, para que não morra mais ninguém, para a gente poder também voltar a vida ao normal, mas dentro das medidas preventivas, lavando as mãos, evitando levar as mãos ao rosto e também fortalecendo a nossa imunidade, que é o mais interessante contra esse vírus que infelizmente já tirou a vida de muita gente. Tá ok? Júnior Chimenez e você e o bate-papo de todos os dias. O oferecimento de água mineral Brisa da Serra, a melhor do Brasil. Beba Brisa da Serra. E doutor Tiago Chilton, médico oftalmologista, atendendo na Clínica Osanto em São Benedito, Ceará e na Clínica da Família da Cidade do Graça e de Rafael Arruda, Distrito de Sobral e também na cidade de São Benedito. Apoio da Fama e Colchões. Tudo em colchões, cama, mesa e banho. A Fama e Colchões na cidade de São Benedito, Ceará. Ok, gente? A qualquer momento mais informação aqui no canal Júnior Chimenez, um milhão de amigos. Que Deus te abençoe. Dê like, se inscreve no canal e, claro, a gente volta a qualquer momento, tá? Tchau, tchau.